E para você usuário de iPhone, iPad, sistemas iOS, notícia muito boa, finalmente chegou na App Store, a loja de aplicativos da Apple, o Delta, e parece que está tudo correndo muito bem, temos também a chegada em formato de teste do Folium, que permite você jogar tanto o Nintendo DS como o 3DS nos seus celulares, tudo isso de forma oficial, oficial que eu digo, pela loja de aplicativos da Apple, vamos dar uma conferida nisso. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall, acesse os links da descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto, para ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada, use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office, links na descrição. E eu noticei para vocês ontem, o fiasco tinha sido a primeira tentativa de colocar um emulador na loja de aplicativos da Apple, isso porque era um aplicativo que foi colocado ali de forma indevida, porém, a gente teve uma notícia muito boa, gente, que o Delta chegou de forma oficial na loja de aplicativos da Apple, pode ver o nome do desenvolvedor, está aqui, o Testut, e o Delta, ele é um emulador multissistemas, que já era conhecido de quem usava em iOS, ele consegue emular esses sistemas aqui, o Nintendinho, o Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS e, segundo aqui, tem mais por vir, tem suporte para diversos controles, ou seja, um aplicativo só, você já consegue ali ter uma variedade bem grande de jogos, novamente, os jogos são providos pelos usuários, a Apple parece ter aceitado, não foi removido, nem nada do tipo, parece estar de acordo com as diretrizes, e isso mostra para a gente que sim, realmente a Apple mudou a sua política, e agora os emuladores estão sendo aceitos, isso é histórico, isso é um marco para quem gosta de emulação, para quem desenvolve, realmente é algo muito importante, isso não era permitido anteriormente, e agora veio de forma oficial, uma coisa também interessante, é que já está aqui, notícia que o Delta, ele já está no top 1 de aplicativos grátis baixados, podem ver que a gente tem as categorias de aplicativos grátis e aplicativos pagos, e o Delta está em primeiro, ou seja, o pessoal está mandando ver, está aproveitando, está baixando, está jogando seus joguinhos retro, o que é muito, mas muito da hora. E outra notícia também interessantíssima, é que o Folium foi colocado para testes, no caso, como aplicativo beta, lá na App Store, o Folium, para você que não sabe, ele é do mesmo desenvolvedor do Sudash, o Sudash é o emulador de Nintendo Switch, é o emulador de Nintendo Switch para iOS, é um fork do Yuzu, eu já mencionei aqui no canal, tem versão para PC, versão para Android, e versão para iOS, ele foi o responsável por portar o Yuzu para iOS, porém, ele não está na App Store ainda, aquele Will que nem deve chegar, por motivos aí da Nintendo poder ou não derrubar, né, mas ele colocou o Folium, gente, o Folium permite que você emule Nintendo DS e Nintendo 3DS em dispositivos com iOS, no caso do 3DS, ele é um fork do Citra, uma versão do Citra para iOS, a gente tem um videozinho aqui, tem o programa de testes aqui, que você pode juntar, o programa beta para iPhone, iPad e Mac, você pode instalar ele aí no seu celular, no seu celular da Apple, para você testar jogos de 3DS também, Nintendo DS, eu postei isso aqui lá no Twitter, ou seja, com o tempo, gente, o leque, né, vai expandindo e com a confirmação, agora que a gente tem do Delta, né, está ali firme e forte na loja de aplicativos, é bem provável também que o PPSSPP chegue, eu mencionei para vocês no vídeo, né, que eu falo a respeito lá do fiasco, que o desenvolvedor tem interesse, né, em trazer para iOS de forma oficial, então com essa confirmação, é bem provável que chegue, segundo aí o desenvolvedor, até o final do ano, certo? Então aí, um marco para emulação, um marco para usuários de iOS, agora o pessoal vai poder usufruir a muitos emuladores sem ter dor de cabeça, sem ter que fazer gambiarra, nem nada do tipo. Muito obrigado a todos e fui!